Olá pessoal, hoje vamos falar de Gengis Khan, fundador do Império Mongol, que se tornou o maior império contigo que já existiu na Terra. Gengis Khan nasceu em Temujin, às margens do rio Onon, Mongólia, por volta do ano de 1162. Seu pai, Yesukei, era o chefe do clã menor Borijin, de Mongóis Nômades, que viviam da caça no lugar de viverem do pastoreio ou da agricultura. Gengis teve uma infância difícil e cresceu caçando para sobreviver. Mesmo com todas as dificuldades por volta dos 20 anos, ele se estabeleceu como um guerreiro e líder excepcional. Depois de reunir um exército de apoiadores, ele começou a construir alianças com os chefes de tribos importantes. Ele costumava valorizar o talento de seus apoiadores e geralmente promovia os oficiais por habilidade e experiência, em vez de classe, ascendência ou até lealdades passadas. Além disso, nos territórios que ia conquistando, ele aprovou leis declarando liberdade religiosa para todos e até concedeu isenções fiscais a locais de culto. Essa tolerância tinha um interesse político, uma vez que Gengis Khan sabia que os súditos felizes eram menos propensos a se rebelar. Porém, os mongóis, habitantes do país no qual Gengis nasceu, também tinham uma atitude excepcionalmente liberal em relação à religião, o que pode ter colaborado para esse fato. Gengis e seus apoiadores criaram o maior império que já existiu na história, mas especificamente conquistaram todo o continente asiático, desde o Oceano Pacífico até a Hungria Moderna na Europa. Isso foi possível devido à liderança visionária, habilidade de organização dos exércitos, a cavalaria mais rápida e resiliente já conhecida, arqueiros treinados e habilidosos, bem como o cenário de existência de estados politicamente enfraquecidos em toda a Ásia. A unificação da Mongólia se deu em 1204, quando Gengis, então Temujin, derrotou o poderoso clã Naiman. Dois anos depois, Gengis Khan foi confirmado como líder universal de toda a Mongólia. Em cinco anos, os mongóis anexaram grande parte da Sibéria e o que hoje é a moderna província chinesa de Xinjiang. Com o tempo, ele foi conquistando territórios cada vez mais distantes da Mongólia, como o Cazaquistão e o Quirguistão. Seu império se estendia desde o norte da China até a fronteira afegã e da Sibéria, até mesmo a fronteira do Tibete. Nisso, por meio de alianças, ele acabou por dominar também a Ásia Central, do Afeganistão ao Mar Negro, reino que seria acrescido de terras da Turquia até a Rússia. O período de domínio de Gengis Khan foi marcado pelo desenvolvimento cultural e das artes em diversos territórios pacificados a partir da chamada Pax Mongólica, ou seja, Paz Mongol em português. Além disso, o Império Mongol se estendeu além do período de vida de Gengis e estava em seu maior auge duas gerações depois dele, quando foi dividido em quatro ramos principais. Os Mongóis se transformaram de um povo nômade em governantes de cidades e estados e aprenderam a administrar seu baixo império. Com isso, eles adotaram um sistema de administração dos estados conquistados, colocando Mongóis nas primeiras posições do governo, porém permitindo que funcionários locais cuidassem dos assuntos cotidianos, o que tornava as conquistas mais eficientes por meio da pacificação dos povos. Esse sistema inteligente permitiu que eles controlassem cada cidade e província, porém também fazia com que eles estivessem em contato com a população através de seus administradores. Na época, cavalos foram colocados na função de transportadores de comunicação rápida, levando mensagens escritas através de um sistema de retransmissão de estações. Todo esse sistema inovador para a época permitiu que o domínio se estendesse no tempo. De todos os enigmas que já cercaram a vida de Gengis Khan, talvez o mais famoso dele seja como a vida dele acabou. Não se sabe ao certo, porém a narrativa tradicional diz que ele faleceu em 1227 de ferimentos sofridos em uma queda de cavalo, porém outras fontes apontam outras teorias que vão desde doenças a possíveis acidentes. A tumba de Gengis Khan está provavelmente próxima à montanha mongol chamada Burkhan Kaundum, mas até hoje sua localização precisa é desconhecida. Na Mongólia, hoje, o nome e a imagem de Gengis Khan aparecem em produtos, ruas, prédios e lugares. Seu roxo pode ser encontrado em mercadorias, que vão desde garrafas de bebidas a doces e até mesmo na moeda local. Sua história permanece sendo marcante para a Mongólia e para o mundo inteiro. Então pessoal, foi isso. O Gengis Khan realmente foi um dos maiores imperadores da história, que conseguiu inúmeras conquistas e governou um dos maiores reinos já existentes na Terra. Obrigado por ter assistido o vídeo, eu peço por favor que se inscreva no canal se você não está inscrito. Tchau gente, obrigado!